Em outra operação realizada pela polícia na LMG 744 em Virgolândia, uma grande quantidade de pólvora e munições de diversos calibres foi apreendida. Dois idosos, um de 91 anos e outro de 63, foram presos. Esse vídeo mostra o momento em que os policiais encontram os recipientes dentro de um tambor. Que estava nos fundos de um estabelecimento comercial. Para disfarçar, os materiais eram cobertos com pó de serra. A quantidade de munição de vários calibres e potes com pólvora e espoleta é surpreendente. Esses e outros materiais foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária, que começou na LMG 744 em Virgolândia. O condutor demonstrou-se bastante nervoso e quase desobedeceu as ordens emanadas da autoridade de trânsito. Ao ser procedido a uma vistoria no veículo, no porta-malas, foi localizado uma sacola contendo frascos de espoleta e frascos de pólvora. Foi dada então a oportunidade de ele indicar onde ele havia comprado esses materiais e ele indicou a mercearia na cidade de Virgolândia, onde lá foi procedido uma busca no imóvel e na mercearia, identificado a pessoa que vendeu para ele, e foram localizados lá nesse local munições de diversos calibres, vasta quantidade de frascos de pólvora e também vasta quantidade de espoletas, Nesta operação, dois idosos de 63 e 91 anos foram presos por comércio ilegal de arma de fogo e munições. O homem de 63 alegou que as armas encontradas na casa dele pertencem a um parente que mora nos Estados Unidos. Já o outro idoso abordado durante a fiscalização é inabilitado. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Esses dois indivíduos aí, face ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, foram conduzidos à presença da autoridade policial e serão encaminhados após o flagrante para o presídio.